O papel de DPS, quem contará, ou melhor, quem fará esse papel, é o killer que tá aí na tele e já começou destroçando a Batalion. Você vai acompanhando o TH7, ele vem trazendo ali um belo abate pra cima do Domingueira. E olha como a Batalion perde os seus integrantes, mesmo que a luta ainda não esteja rolando completamente, Neves. A Pain dominando de pai. O que é isso? Tonelo, 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 o que que tá acontecendo? O killer entrou e tá simplesmente mostrando ao que veio. Olha só, o TH já chega pra capturar, será que vai ser sujeira? Meu Deus. TH veio bem, conseguiu abater o Domingueira, enquanto o seguidor do lado tirava o Pardal. Eu tô ouvindo a lâmina do dragão, o Dream Easy veio forte, conseguiu abate, foi abatido, o killer voltou de Genji pra tirar o Genji inimigo. A equipe da Pain trabalha muito bem, consegue os abates que precisam, você acompanha o killer. E a vitória da Pain Game no primeiro jogo da nossa tarde. O Inovale, se precisam fazer algo, teve ele já o pneu do TH, será que é pegar alguém? O pneu vem por cima, acompanha o pneu comigo, foi buscar o Domingueira. Jogou bem esse pneu, vai atrasar mais uma vez o avanço da batalha. Pain, e você ouviu o killer, segura o dedo, ele tá com a sua suprema, pronto. O visor tático vai segurando, vai tentando dar o dano, eu ouvi o Mecha voando, escondeu atrás da caixinha de luz e ficou vivo. Apenas o Pardal caiu, o killer movimenta, o Choazo foi parado na trap, que belíssima trap. A equipe da batalha ainda vem forte, o Sik chamou a coalescência, vai curando o time, vai mantendo o time vivo ali junto com o Domingueira. O Chico consegue tirar o Mecha do Sarp, olha que lindo o Chico, maravilhoso. O Chico conseguiu o abate com seu Mecha pra cima do Maka, o Pardal terminou o serviço. O pneu não vai combar, o pneu vem voando, pegou o Choazo. Antes disso o Choazo conseguiu trabalhar bem e conseguiu tirar o estilo TH e Killer. Que dupla é essa meu amigo? Olha o Killer na sua tela, dando um show na tarde. O TH protegendo muito o Killer dentro do Café, quando a pressão toda era pra cima deles. Alto, Choazo acabou abatendo o Pardal. Olha o Rappi já tá com a coalescência pronta amigo. Aí fica fácil curando o time da coalescência, levanta o HP de todo mundo, o estilo cai matando. E você vê agora o Domingueza tentando salvar a pátria com seu soldado. Ele consegue tirar o Mecha e o abate pra cima do Killer, mas o estilo e o Rappi terminam de matar. A equipe da PEN consegue liberar a carga. E a vitória da PENGAME! Organize, porque é preciso do milagre. Vai fazer falta agora o Killer chamou a sua suprema. Vem com o visor tático ativo, ele segura o dedo. Ele foi totalmente tancado pelo Sab, que perdeu o seu Mecha. Foi abatido, o estilo vem. O Pardal trabalhando muito a batalha. O tenta até o último segundo, mas a PEN é uma máquina. A equipe da PEN entra, consegue os abates que precisa. Tirou a batalha do ponto e faltando sete segundos. Consegue pegar o segundo ponto. O desempenho do time da PENGAME. Agora eles estão na defesa e você vê muito bem posicionado o Widowmaker atrás do escudo da Oriza. O estilo ele que serviu como aquele escudo de carne, né? A vez ele fez isso muito bem. A estratégia da PENGAME bem executada. O estilo mais à frente servindo como esse bacon pra ser aí fritado, eu diria, pelo time adversário. E olha agora no TH, tem o translocador, tá ali em cima com o Lisson, pode cair. Vai apagar a luz. Apagou. Apagando as luzes, disse o TH, usou a Suprema da Sombra. Ninguém consegue usar habilidades na equipe da Batalha. E tem Suprema pra todo mundo, só que não conseguem utilizar. O homem tá louco. Vem segurando o dedo, olha os raios de luz. Olha só, olha que bacana. Chicon vai tentando defender, mas é abatido pelo Sarp. O Killer usa uma boa bomba eletromagnética pra tirar o Choazo. O Killer agora trabalha pra cima do Domingueira, o Overtime tá ativo. Apagando as luzes, disse o TH7 antes de morrer. Isso vai fazer diferença. A equipe da Batalha vem morrendo. O Rap jogando demais. O Rap Day. Olha só o que faz o suporte da equipe da PEN. Eles vão jogando muito, o Overtime vai cair. Você vê o Drinize no ponto. Recebeu, a pancada caiu. O Choazo entra sozinho de... O Winston acaba caindo. O Domingueira vai dando aquela de brada. Tentou ficar vivo, não deu. E a vitória da PEN Gaming. 3x0. Mas a carga da PEN tá andando. Olha a troca. Ficou pro Killer essa aí. Fica pro Killer. Ele teve a ajuda também da Orbe e da Discordia pra marcar o Dream Easy. Pra poder ver a movimentação dele e ficar mais fácil esse tiro. O Choazo cai na sequência. O Sarp é demolido. E Neves, a PEN Gaming não deixa a peteca cair. Os dois, né? O Dream Easy e o Killer estão naquela disputa. A gente só vai pro combate. Estilo puxou o Choazo com muito estilo e mandou ele pro cemitério. O TH7 ainda emenda, pega o Maka. E a equipe da PEN, mais uma vez, logo no iniciozinho do combate, já consegue tirar a equipe da Batalha. Olha o pneu do TH pra antecipar o combate. Vai rodando e tira o suporte da equipe da Batalha desse jogo. E aí complica. Ele tem que voltar pra correndo esse suporte. Nossa! Me beija, Estilo. Que isso? Que puxão maravilhoso pra parar qualquer tipo de investida da Batalha. E não deu. Não teve como. A Batalha não conseguiu avançar. E é vitória da PEN Gaming. Vitória da PEN Gaming na tela aí pra você. E tá lá, Neves. 4x0, placar perfeito aqui.